O incêndio aconteceu no início da tarde. A casa, localizada na Terceira Travessa São José, no bairro Trisidela, ficou com a estrutura bastante comprometida. Este botijão de gás de cozinha também foi atingido. O fogo teria iniciado dentro do quarto, onde estavam seu Cícero e Dona Maura. Os dois estavam dormindo e acordaram com o forte cheiro de fumaça e o calor provocado pelas chamas. O incêndio destruiu parte do teto da residência e também vários móveis. Os vizinhos chegaram rápido e conseguiram salvar muita coisa. Apesar do susto, ninguém se feriu. Dona Maura entrou em desespero diante da situação. A dona de casa precisou ser amparada por vizinhos e familiares. Ainda abalado, o proprietário do imóvel conversou com nossa equipe de reportagem. O aposentado lamentou a situação da casa, que ele e a mulher trabalharam para construir imobiliar. Eu tenho 86 anos, mas no mundo nunca tinha visto um desastre desse. Na minha frente, nem na minha casa, nem em lugar nenhum. Eu vi hoje. O negócio é duro, viu? Parentes e amigos manifestaram solidariedade ao casal. Quem quiser ajudar a recuperar o imóvel, pode entrar em contato por telefone e doar materiais de construção, telhas, madeiras e outros itens. O telefone para contato é 981 79 28 11.